Futebol, na Alemanha, para muitos mais do que esporte. Faz agora 50 anos que todos os fins de semana atrai centenas de milhares de estádios. A Bundesliga celebra seu aniversário, uma história de sucesso. A boa distribuição, a solidariedade, a suridez dos clubes, as infraestruturas, estádios modernos, super atmosfera. O fato de cada vez mais mulheres iriam ao futebol nos mostra que hoje o ambiente também desempenha um papel importante. Do ponto de vista esportivo, no ano passado, com duas equipes no final da Liga dos Campeões, naturalmente que isso foi algo fora do habitual. Foi uma excelente época e todos podemos nos orgulhar disso. A Liga se comemora, se encontra bem. Um grande desafio para muitos times é o equilíbrio entre eficiência econômica e autenticidade. Eu acredito que, olhando para o futebol alemão, que o coração do futebol, nomeadamente a tradição, deve ser mantida. Os torcedores, que muitos clubes continuam sendo times do povo. Nesse caso, o futebol alemão se encontra bem. De contrário, será perigoso. Tradição e paixão. Na segunda divisão berlinense de clubes, o amor dos torcedores se mantém. Eles mesmos colaboram na construção do novo estádio do seu clube. Um amor que precisa de cuidados, sem perder a perspectiva geral. Cuidar da tradição não deve significar não querer ter sucesso esportivo duradouro ou trabalhar sempre com condições precárias. Tem sim de combinar os dois. Promover e desenvolver o clube sem nunca esquecer as origens. A União quer subir para a Primeira Liga. Para o jogador Michael Parenzen, isso não é apenas um desafio esportivo. Porque você sempre tem de considerar ambos os lados. Por um lado, se esforçar para alcançar o sucesso e mergulhar na máquina de dinheiro que é o futebol. Por outro lado, também manter a proximidade. Proximidade é importante por várias razões. É que futebol é esporte e diversão. Mas como qualquer clube esportivo, tem também uma função social. Na área da integração, são os esportes e clubes de futebol que se destacam. Não existe qualquer tipo de ressentimento entre si. Ao observar os jogos e o trabalho de treinamento, então a gente percebe que está sendo implementado. Em 50 anos, a Liga escreveu sua própria história. A cultura do futebol na Alemanha tem variadíssimas facetas, deixando muito espaço para experienciá-lo de diferentes formas. Seria uma pena se um dia isso não existisse mais. Por essa razão, o futebol profissional é um grande bem, amado por muitos milhões. O quão bem isso se desenvolve depende dos clubes atingirem o equilíbrio necessário. Uma coisa é clara para todos os envolvidos. Sem os torcedores, sem o 12º homem, não dá.